Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas no programa Elevando a Frequência e mais um programa da série Simples Assim. E hoje com o tema Somos Capazes de Transformar Tudo. Bom, eu vou começar hoje de forma um pouquinho diferente. Antes de falar qualquer coisa, eu vou te convidar para uma meditação. Uma meditação que eu fiz num outro grupo semana passada, que foi muito linda e eu gostaria de compartilhar aqui. Vou colocar uma musiquinha. Pronto. Vou colocar uma musiquinha. Vou convidar você a fazer uma pausa agora, se você puder. Se colocar numa posição confortável e entrar nessa meditação. É uma breve meditação. E depois a gente vai seguir um pouco aqui no nosso bate-papo, tá bom? Vem, se você não puder entrar na meditação, depois você faz. Vai ficar gravado esse vídeo. E você volta aqui. E essas meditações, elas são uma oportunidade para a gente fazer depois, livremente criar da nossa forma. Eu gosto de fazer assim, coisas simples para que todo mundo possa lembrar e criar do seu jeito depois, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma musiquinha. Então, eu te convido agora a fechar os seus olhos. Se colocar numa posição confortável e relaxar. Traga atenção para a sua respiração. Inspirando o ar e soltando, trazendo sempre a atenção para esse momento agora que você escolheu estar aqui. Você se deu de presente esse momento. Esteja presente aqui, trazendo atenção para a sua respiração. E você pode imaginar uma cor, o ar que você respira. E esse ar preenche você. E você solta esse ar. E traga o sentimento de gratidão presente aqui e agora em você. Por estar respirando. Pelo ar que nós recebemos dessa terra maravilhosa, nossa casa. Pelo nosso corpo, ser tão perfeito. E fazer essa movimentação de receber o ar, transformar em energia. Agradeça. E agora eu te convido a pensar o menor ser vivo que você consegue. Pode ser um bichinho, uma plantinha. E para esse menor ser vivo, você envia agora do seu coração todos os seus melhores sentimentos. Tudo o que você pode desejar de melhor, você emana do seu coração para esse ser. E ele fica repleto, preenchido desses sentimentos. E você visualiza ele indo em direção ao seu grupo de iguais. Seres iguais a ele, se encontrando nesse grupo. E espalhando todo esse sentimento, todos esses melhores sentimentos que você emanou para ele. E todos os outros iguais a ele, recebem também. Agora, eu te convido a pensar, imaginar um outro ser vivo, um pouco maior. Não importa como seja, apenas o que vier para você. Imagine e envia também agora todos os melhores sentimentos que você pode enviar do seu coração para esse ser. E agora imagine que ele também sai e vai em direção a um grupo de iguais a ele. Sua família. E ele espalha, apenas pela sua presença, ali, nesse grupo, todos esses sentimentos, esses melhores sentimentos que você emanou para ele. Agora, eu te convido a imaginar uma árvore bem linda, grande. E você vai emanar todos os melhores sentimentos para essa árvore. Com todo o seu coração. Preencha essa árvore. Com os seus melhores sentimentos. E agora imagine essa árvore. Emanando através das suas raízes. Esses melhores sentimentos para a terra onde ela está. Para todos os bichinhos e seres que moram nessa terra e próximo a essa raiz. Ou até mesmo nessa raiz. E ela compartilhando com todas as outras raízes. Seja de grama, de matinho, de flores ou de outras árvores. Irradiando essa rede de raízes. Por toda essa rede, esses melhores sentimentos que você emanou. E todos recebendo. Imagine que todo esse tronco dessa árvore, os galhos, as folhas, entregam também desses sentimentos que você emanou para essa árvore. Para todos os animais que tocam essa árvore. Ou até moram nessa árvore. Abelhas, borboletas, insetos, minhocas, cupim, passarinhos, esquilos, miquinhos. Todos que tocam nessa árvore. Levam para os seus grupos também esses melhores sentimentos que você emanou para essa árvore. E as folhas dessa árvore, quando troca o oxigênio pelo gás carbônico, ela também emana esses melhores sentimentos junto com o ar. Para toda a atmosfera. Imagine. Imagine. Imagine agora que você está próximo a um rio e você emana todos os melhores sentimentos para a água desse rio. Se você quiser, pode até dar uma cor. Imagine. Imagine essa água levando todos esses melhores sentimentos. levando e todos os animais que se beneficiam dessa água, os peixes, os crustáceos, os répteis, todos os animais. Até mesmo os seres humanos que se beneficiam dessa água, as plantas, recebem desses melhores sentimentos que você emanou. Até que essa água chega ao mar. E todo o oceano recebe também desses melhores sentimentos. E todos os seres que nele habitam também recebem. Imagine agora esses sentimentos que você emanou percorrendo todos os lugares desse planeta, lugares que você nem sequer imaginou. Lugares distantes, cavernas, lugares frios, gelados, áridos, recebendo desses melhores sentimentos. E agora perceba uma leve brisa entrando pela janela de onde você está, tocando você, esse ar trazendo desses melhores sentimentos que você emanou. Para todos. Para tudo. Para tudo. Voltando para você. Receba. 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 Receba e agradeça. Respira. Respira. Tudo isso. Que você emanou, trazendo para o seu corpo. Que você emanou, trazendo para o seu corpo. Gratidão. Eu recebo aqui. Também de você. Pode ir voltando devagar. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. E depois escreve aqui para mim como foi a experiência da meditação. Eu trouxe essa meditação para falar desse tema. Nós podemos transformar tudo. Eu trouxe primeiro essa meditação e depois a reflexão. porque eu queria compartilhar o que veio nessa, quando eu fiz, quando eu conduzi essa meditação. Porque na verdade, lá no grupo que eu faço, eu conduzo, eu não tenho, eu conduzo na hora que vem. Eu fecho os olhos e vou trazendo. Não é programado. Não é programado. E veio assim. E foi muito emocionante. Eu recebi muito, foi muito emoção. Quando estava terminando, foi bem lindo com o grupo. E as pessoas também gostaram. E uma pessoa que estava no grupo disse que fez essa meditação transformando o menor ser que ela trouxe. Foi um vírus e ela emanou amor. Essa energia, esse melhor, né? Para esse vírus. Para que ele, enfim, se transformasse. Então, ela viu esse vírus num planeta se transformando em amor. E foi muito potente. Porque às vezes a gente entra numa meditação e acha que vai ser simples. Enfim, às vezes é, porque a gente... Porque é simples, porque toca a gente de uma forma diferente. E às vezes a gente não dá nada, né? E aquilo vem de uma forma muito poderosa. Então, não subestime a capacidade de vocês, né? De receberem, de estarem abertos e conectados para receber coisas grandiosas de toda parte. De uma mensagem que a gente ouve. De uma palavra, de um trecho de alguma coisa que a gente lê. Ou até mesmo uma breve meditação que a gente faz, ouve em algum lugar. Às vezes a gente ouve... Às vezes a pega na metade, sei lá, né? Já aconteceu comigo. Quando a coisa tá acontecendo ali, a gente chega no meio e já... E aquilo a gente se conecta muito. Então, eu queria te trazer essa experiência, né? Esse exemplo dessa pessoa. Porque ela... Foi muito bonito pra ela. Pra mim também. Ela compartilhou comigo. Eu falei exatamente isso. É. É exatamente isso. Nós somos capazes de transformar tudo. Tudo. No que a gente quiser. E em amor. É aquilo que a gente emana. É aquilo que tá em nós. Então, a gente pode ver tudo à nossa volta. Tudo nesse mundo. Seja lá onde for. Com o olhar que a gente desejar. A gente não precisa ver da forma que é apresentado necessariamente. É a visão de cada um. Você às vezes vê uma notícia. Você vê uma... Ouve uma história. E como é dito, como é passado. Vem com a experiência. Vem, né? Preenchido com a experiência de quem tá ali. Trazendo aquilo. Como você recebe isso. Como você vê isso. Como você transforma. É seu. É como você escolhe. E a gente pode receber de um jeito. Ver e transformar. Eu escolho transformar isso aqui. Eu escolho ver de uma forma diferente. É um exercício muito poderoso. Fazer isso. Fazer essa transformação. Escolher transformar. E é simples assim. Escolhendo. E transformando dentro de nós. Você pode sentar. Você pode fechar seus olhos. Você pode andar na rua de olho aberto. Fazendo uma caminhada. Você pode ir refletindo pelo caminho. No trabalho. Sentado. Quantas vezes nós tivemos tantos insights. Tantas coisas maravilhosas. Vieram pra gente. A gente. Locais que não precisa ser. Necessariamente contemplativo. Mas porque tá na gente. Tá no nosso coração. Na nossa capacidade. De ver diferente. De transformar. E nós. Podemos fazer isso. Então. Essa meditação. Eu trouxe só como exemplo. Do que a gente pode fazer nesse mundo. A gente pode. Emanar. Os melhores sentimentos. O amor. A paz. A alegria. Pra transformar. Tudo. Tudo. Que a gente. Às vezes nem vê. Nem vê. A gente só ouve falar. Às vezes a gente. Não tem ideia. Mas a gente pode sentir no nosso coração. E isso chega. Chega em cada cantinho. Chega em cada pessoa. E transforma. Esse é um dos nossos poderes. E a gente pode fazer. E deve. Transformar. Porque a gente transforma primeiro. Dentro de nós mesmos. Nós transformamos dentro de nós mesmos. E a gente transforma depois. Enviando tudo isso. Se nós somos capazes. De fazer isso. É porque. Funciona. Então fica aqui o meu convite. Use. O seu poder de transformar. Tudo. Naquilo que você. Deseja. O que você quer ver. É você. Que cria. Simples assim. Um grande beijo. Tchau. E até. O nosso próximo encontro. Quarta-feira. Às 18 horas. E se você. Gostou. Dá um ok. Curte aqui o nosso. Vídeo. E se inscreve no nosso canal. Para receber. Coisas lindas. Que tem. Aqui. Feito com muito amor. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.